Mas enfim, eu estava lá tranquilo, recebo um telefonema da Band, da Elisabetta, que é uma gênia da TV brasileira, hoje ela está no Grupo Globo, e a Elisabetta falou, Marcelo, tem que ser ao vivo, é um convite muito importante. Eu falei, você tem certeza? Você quer que eu vá até aí? Eu vou ocupar o horário de vocês, eu não estou muito afim. Não, não, vem até aqui. Aí entrei, na hora que ela falou, o convite é para você ser o âncora do CQC. E começou a me explicar o que era o CQC. Eu conheci o CQC desde os anos 90, porque eu tinha participado de um debate em Buenos Aires, lá no comecinho do CQC, por causa do Varela. Era um debate meio de jornalismo radical e tal. E eu falei, porra, Elisabetta, conheço muito o CQC. É verdade? Sim, claro. Eu falei, mas vocês aqui na Band vão ter coragem de botar um programa com aquele punch. Que horário? Segunda-feira, 10 da noite. Vocês estão loucos. Vocês estão brincando comigo. Aí ela pegou, abriu a porta, entra o cara do CQC, o argentino, né? É um formato criado lá em Buenos Aires. E aí, puta, foi um puta de um encontro e eu fiz uma exigência. Aí talvez tenha uma coisa da idade que ajuda, assim. Eu não fiquei na hora falando... Eu falei, quem vão ser os roteiristas? Ah, estamos formando equipe ainda, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu topo se eu escolher os roteiristas. Aí, você sabe que o argentino é um bicho muito macho, né? E aí, eles não curtiram. Não, sim, não, não, não. E ficam tudo assim. Não, sim, vamos lá, não sei o quê. Enfim, eles me acharam, assim, um pouco arrogante. Não sei se eu fui arrogante, acho que não. Eu falei, não, pessoal... Você está fazendo a sua condição. Não, eu falei, olha, eu só queria escolher os roteiristas, porque a gente não se conhece. Eu queria... Eu quero sugerir. Vocês estão chegando no Brasil. Eu quero... Faz até sentido, né? O roteiro está na mão de um cara que entende a cultura. Enfim, mas eles foram muito legais e um beijo para o Diego Barredo, que é um cara muito talentoso, que foi o cara deles que veio implantar o programa no Brasil. Aí, enfim, eu mandei dois nomes, tá? Sendo que o primeiro nome, cara, na hora que eu busquei esse cara, que tinha... Era o roteirista do Saca-Rolha, o Alex Baldin, o Palito, o Cérebro, por trás de Danilo Gentili, depois ele se tornou... É um puta cara foda de criação. Então, na hora que eu liguei para o Palito, falei, Palito, tem um convite para você aqui que eu acho que você vai curtir. Puta, não vou poder. Não vou poder. Ele é tipo o Monarca, assim, ele está sempre alterado. Entendi. Na sua faculdade... Não é queixando o saco dos outros com essa tosse chata também? Exatamente. Não, mas o Palito é mais forte, as coisas que ele toma. Mas aí, o Alex falou assim, cara, eu já estou contratado aí para um projeto. Falei, onde? Ele falou, na Band. Você está brincando? Qual? Não, não posso falar. Eu falei, vai, toma no seu cu. Ele falou, você quer ser. Aí, eu topei. Quer dizer, o cara que eu queria impor era o cara que eles já tinham selecionado. Então, eu falei, pô, convergiu. Agora formou e foi muito legal. Então, enfim, foi assim. E o resto foi aquela confusão. Você tem sentimentos negativos, mistos com o CQC? Nenhum, cara. Eu tenho o maior orgulho do CQC. Eu não sei por que eu vejo alguns dos ex-integrantes com esse problema com o programa. Eu acho que é uma puta vitória. É um puta programa. Você botar no ar um programa durante tantos anos. Não é um programa qualquer. Ele tinha uma função de expandir certas fronteiras. E, olha, eu creio que a gente precisa ser mais sincero com o que a gente pensa, sabe? O CQC é um programa que influenciou o humor no Brasil. Pra caralho. Né? Alguém vai negar isso? Não. Não, não. O humor na TV e fora da TV. Estamos falando... Stand-up, né? Todo o stand-up, todo o humor dentro de todas as narrativas depois que foram, enfim, sendo desenvolvidas. E, obviamente, que nós não descobrimos a pólvora. Quer dizer, já existia humores antes, pessoas que faziam isso, mas nós consolidamos aquele humor. E o jornalismo... Cizeram uma plataforma incrível pra ele. E o jornalismo, sabe? Sim. É um programa que deu uma outra parada, deu uma chacoalhada, influenciou a cobertura de Brasília, influenciou a cobertura do esporte, né? Quem é o cara do esporte hoje na Globo? Marco Luque. Marco Luque. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Vocês estão sobre efeito de drogas. Cara, é... O Felipe Andreoli apresenta o Globo Esporte, tá certo? Sim, sim, sim. O Marco Luque é altas horas. É verdade. O Marco Luque é um grande... Mas eu não sei por que confundo os dois, cara. É o cabelo. Esse cabelo... É o cabelo e o cérebro também. Os dois são bem lesados. Porque, assim, quando você fala o Marco... Eu achei que você era muito elogiado. Quando a gente tava falando do Marco Luque lá no começo, que você falou, não lembro mais de o que que era, na minha mente era o Felipe Andreoli. Eu não sei por que... Não, os dois até brincam. Tinha essa piada no programa, né? Que eles são irmãos e tal. A gente já fez várias vezes. É o cabelo, né? E as ideias. Não, mas quando eu via os caras entrevistando o Lula, tá ligado? E falando coisas que nenhum jornalista ia falar pro Lula, tá ligado? Ou pra outros políticos. Lá em Brasília. Isso aí foi algo que ninguém fazia. E que foi muito bom alguém fazer. Mostrou um lado que ninguém via. Eu acho do caralho. Os talentos todos. Assim, Mônica Ioz em Brasília, sabe? Danilo. Rafinha. Maurício Meirelles. Todos viraram titãs aí. Rafael Cortez. Este homem que quis virar violonista e tudo mais. Acho um puta talento foda da TV. Todos eles, cara. Andreoli, Marco Lucchi, Oscar Filho. Só tem monstro. Agora eu comecei a falar. Vou esquecer. Vai esquecer alguém. Vai ser uma merda isso daqui. Rafinha eu falei. Porque Rafinha é perseguido. Acho que essa é a terceira vez que tu fala do Rafinha. Puta, eu falo pra não esquecer. Porque ele é perseguido. Ele acha que ele é perseguido. Como que foi estar no comando do CQC naquela época do Comielo e o Bebê? Foi muito tranquilo. Você pode imaginar que semana fácil que a gente teve. Imagina, imagina. Olha lá. Vou pegar água. Quer água, Marcelo? Olha, eu estava lá. Parecia que eu estava tomando chá de camomila. Traz aí uma pinga, por favor, pra eu contar essa história. Boa. Não, eu estou brincando. Ele vai pegar mesmo. Não, não. Pega aquela vermelhinha que é bem melhor. Não, gente. É bom. Mas, enfim. Traz aí uma pinga que eu vou contar a verdade sobre o Rafinha. Não sabe o que é curioso? O programa inteiro, todo o projeto, ele é... Pra mim, a palavra que resume é ousadia. E é você passar, assim, a dois milímetros do guardrail, né? Você calcula e... O Danilo fazia isso com muita maestria. É um cara que entrevistou, assim, o Renan Calheiros dentro de um elevador. Ele era ministro da Justiça e perguntou... Você ser... Não, ele estava sendo indicado para a comissão de ética do Senado. O Danilo falou... Você ser indicado para a comissão de ética não seria a mesma coisa que Fernandinho Beira Mar, cuidado do Ministério da Saúde. Caralho! E o elevador, cara, três andares só. E ele como... Imagina, eu fico imaginando o climão, filha da puta. Tem que ter uma coragem do caralho. Esse vídeo vale a pena, gente. Dá uma busca aí. E o Renan Calheiros é um cara, né? Que não é perigoso também. Não, não. E os seguranças dele também não. Enfim, eu acho que quando você faz uma provocação, você não pode ter como objetivo o nocaute. E aí nós temos que falar de lacração. Sim. É uma bobagem você querer ser o lacrador. O lacrador é o cara que termina o assunto, né? Lacra o envelope e a opinião dele é que vale, né? Que é um pouco aquela descrição que o Monarque estava fazendo, que um cara que não sei o quê. Como é que ele descreveu? Um cara que tem opiniões muito... Mas como é que é? Um cara que acredita muito nas próprias opiniões. Opiniões! Essa foi a maior sabonetada do Flo até hoje. Acho que foi. O programa é tão papo reto e ele... Não, por isso que eu não sei o quê. Aparecia o Fernando Henrique falando. Mas sabe por quê? Porque o Rafinha fez uma boa pra gente essa semana. É foda chamar ele de arrogante. Mas eu jamais chamaria de arrogante. Sim, sim. Jamais. E eu não estou chamando ele de arrogante também. Não, não. Ninguém está chamando ele de arrogante. Mas ele fez o quê? Ele fez um carinho. Não, ele conseguiu pra gente uma conversa com o Verdun e com o Vanderlei Silva. É, do nada. Sensacional. Aliás, porra, Rafinha, ele sabe disso. Ele sabe que não é ironia alguma. Ele sabe o quanto que eu admiro esse rapaz. Já falei isso pra ele. Ele é um talento, assim. Por mais que a personalidade dele tenha defeito ou não. E outra, assim, pra parar até de apontar pro Rafinha, eu creio que tem uma dor de crescimento, sabe? Isso aconteceu muito no CQC. As pessoas ficaram conhecidas muito rapidamente. Muito, muito, muito. Isso não acontecia antes. O CQC, eu brinco, é o primeiro programa nativo digital. Porque nós já nascemos no Twitter. Antes do programa entrar no ar, a gente já estava lá dialogando, sabe? E durante o programa isso aconteceu muito. Eu aprendi muito com isso, com esse processo. Foi a primeira vez que eu vivi isso, na TV, de interagir digitalmente com o meu público, ao vivo, né? Durante o programa a gente tinha muito isso. E aprender com o público, assim. Isso hoje parece óbvio, mas quando a gente fez não era, cara. Então, isso foi bastante relevante, muito relevante, entendeu? E aí, quer dizer, o crescimento do programa foi, assim, inesperado. No ano seguinte... Foi inesperado mesmo? Inesperado. Porque o CQC fazia um sucesso, né? Não. Na Argentina. O CQC fazia um sucesso na Argentina depois de anos, né? Ah, é? É. E quando nós estreamos no Brasil, que é 2008, o da Argentina já estava diminuindo a importância. Havia, naquela época, sete CQCs no mundo. Tinha Chile, Itália, Portugal. Chile, Itália, Portugal. Espanha, Brasil, Argentina. Argentina tinha, por aí, uns sete países, tá? E o nosso, no ano seguinte, pum, já era conhecido nacionalmente. Já tinha... Ah, eu lembro. Foi uma febre do caralho. 14 patrocinadores, entendeu? Pô, curiosidade. Quanto que um patrocinador pagava mensalmente? Porra, mas... Eu quero saber... Ele quer uma informação sigilosa. Você acha que eu sei disso, cara? Se você tivesse que chutar... Eu não tinha... Eu não tenho a menor ideia. 4 milhões. Tu pira, tu pira... Eu não tenho a menor ideia. Eu ganhava bem. Eu ganhava bem. Eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? E, assim... Teria. E o programa produziu uma riqueza que eu tenho certeza que eu deveria ganhar mais do que eu ganhava. Tu me acha? Eu não tenho a menor ideia de que eu tenho certeza 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 que eu